Imagina que você está andando no shopping todo frio e calculista, indo até o cinema para assistir o novo filme recém-lançado dos Peaky Fucking Blinders. E ao chegar no shopping super ansioso, você se depara com um banho do filme e para sua surpresa está escrito, você ganhou um combo de uísque por conta dos Peaky Blinders. Leia o QR Code para resgatar. E os Peaky Blinders nunca decepcionam, né? E você nem pensa duas vezes. De imediato, você pega o seu celular, lê o QR Code e uma página com design oficial e um site extremamente confiável, peakblindersoficial.com, site seguro, HTTPS, um cadeado, carrega no seu celular. E sim, é verdade, você realmente ganhou. Inclusive, a página reforça que é especialmente para o shopping que você está. Agora é só escolher como resgatar o seu combo de graça. Tudo parece normal, confiável e seguro. Você então escolhe quem deseja resgatar com a sua conta Google e insere as suas credenciais na página. Inclusive, concordando com os termos de uso da campanha, sem sequer ter lido eles. A página então carrega e aparece uma mensagem que de início te frustra, pois informa que o combo está esgotado no shopping que você está. Mas, você será contactado no e-mail e o combo será ser enviado para o seu endereço. E após a mensagem, a página te direciona automaticamente para a sua conta Google. E satisfeito, você continua andando em direção à bilheteria do cimento. Enquanto isso, em algum lugar do mundo, uma ferramenta hacker, aberta em um computador, em um quarto escuro, ganha vida. E na tela aparece credencial capturado. E no meio daqueles códigos está o seu usuário e a sua senha. Você acabou de ser hackeado. E no shopping, dezenas de pessoas como você também estão resgatando este super presente. Afinal, quem iria perder, não é mesmo? E parece coisa de filme, né? Só que não é, ué. Você acabou de assistir um ataque hacker com tecnologia simples, porém técnicas de manipulação, de engenharia social sofisticada.